Bom dia pessoal mais um vídeo a gente fazer um dia a gente tá dentro da Kombi aqui a gente vai colocar umas cortininha nela aí a gente mandou fazer comprei o pano mandou fazer ficou bem bem dele que a gente queria não mas acho que vai ser útil eu vou fazer um molde bem simples com esses parafusos aqui de brocante por aqui aqui e aqui e vou passar cordãozinho por enquanto é como eu disse ficou bem do que a gente queria nessa frente a gente vai talvez trocar o pano ou fazer um esquema mais bonitinho e daí eu vou fazer com alumínio mesmo fazer bem chique também a gente comprou quatro metros não deu pano faltou deu para nove janelas só né como ele tem dez mas a traseira eu queria fazer para frente também eu comprei achando que ia sobrar mas enfim não deu eu vou dar uma pausa aqui e vou ver se a gente consegue fazer ó coloquei ele aqui em cima aqui para a gente ver se a gente consegue filmar pelo menos ali é um pedacinho né te furando ali não tem erro não e aí 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 É a aranha. Aí ó, furo aqui ou aqui, eu acho que esse furo aqui dá para usar para os dois lados, entendeu, mesmo que fique um pouquinho para lá, furei no meio, já acertei não sei o que aqui. Aí eu amarro o barbantinho, coisa bem simples mesmo, só para prender a cortininha aí. Vou pausar aqui e já volto com ele colocado já. Pessoal, como é que ficou as cortininhas aqui? Vou botar aqui bem bacana, não é o que a gente chegou a cortar depois. Fiz no barbante mesmo, está vendo? Tchau, para lá, para cá. Depois eu pego e ponho uma coisa para prender assim, ó. É bem bonitinho. Não ficou bem do que a gente queria, né, mas como a gente vai viajar aí. E, né, está aqui o porta-porte já. É preciso mais privacidade, né. Fecha a porta ali, já, pelo menos já tampa alguma coisa. Para usar o banheiro, né. Está vendo? Faltou aqui, ó. Faltou essa grande atrás e essa lateral. Mas as do meio aqui já vai quebrar um galho. Então, vídeo rápido aí. Bem simples de, ó, a brocante, um aqui, um aqui, ó. Na verdade, essa combina já tinha até os furinhos ali. Já teve cortina. Ela já tinha os furinhos, eu só coloquei o brocante no mesmo furinho que estava. Então, é isso aí. Videozinho só para falar um pouco da cortininha aí. Ficou bacaninha aí. Se Deus quiser, a gente vai estar viajando agora aí. A gente vai fazer um vídeo aí da viagem aí. Se for tudo bem também, né. É isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.